Só um minuto, na altura, tô reparando só feiura Eu tô pensando no que falar, meu mano, não sei se ele é feio, Nari, Gudo, ele é vindo com dois, disto na sombra Aí, tu não rimou, mas no freestyle é bicho, tu falar de feiura e pro frise é lixo É uma mancada, é âncora, só Bob Esponja com a cara cheia de graça Cê tá de brincadeira, meu mano, cê vê em Crepúsculo, eu sou Bob Esponja Fala na mão, Luiz Ei, 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 mas se fosse um freestyle lixo, seria o receptáculo Cê tá dançando no amor, Luiz, com aqui um tentáculo Bele, olha a visão da rimatega, lá tudo bem, irmão, só que o teu cordão é de paz à manteiga Não, Johnny cega no freestyle em Brasa, vai pra federais, se ia falar de pensar, não se manta dentro de casa Guarda pra ela Aê, 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 minha prima tá dentro de casa, a tua cara também tá pra dentro e ninguém tá falando nada Vê, esquece o seu local, é idiota, vai acabar lendo com a gente, volta pra fora Você tá achando que tá bom no improvisado, achando que tá bom no improvisado, com esse bomba e o pessoal adorado O que é isso? Você acha que tá maluco? Tem efeito bomboleta aí de você, que é o doi. Tô tendo de botar pra frente fazendo efeito dominó. Vamos lá, agora, dito só. Na cara pra dentro, foi intensificar a retospor. É efeito dominó. Eu sou Johnny Hencito. É o dominó da frente. Então, primeiro a cair. É isso que tu tem sem cabeça. Ei, 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 ei. Aí, na mesma forma, mano, eu adiando. Eu sou o primeiro no H&M na proporção mesmo que eu me levando. Meu nome é o meu nome da idiota da parela. O nome que é grande também sempre vai... Barulho pra batalha, que foi foda! O que é o da Johnny MC? A minha direita, madruguinha. Barulho, mão pro alto, quem gostou da rima do freestyle do MC, madruguinha? Barulho, Johnny MC! MC Jory! Eu quero falar, eu quero falar. Não. Só rima, só rima. Deixa eu falar, deixa eu falar. Pra mim, deu o terceiro round. Vamos botar o terceiro round. Não, mano. Já não votou, tá? Deu o terceiro pra mim. É o amigo aí da votação aí. Terceiro! 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 Johnny! Johnny classificado pra próxima fase! É isso!